Esse demarejado, multicolorido, retalhado em vários largos. A santa diversa com prismática fazendo cena, nem novela nem novena. Salve a virgem santa orgasmática. Santo, 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 qual o santo que se atreve tingir esse branco de neve com cores de vários encantos? A santa louca escuta o som de todas as vozes. Tem eu, tem tu, tem nós. A santa se dá como puta na noite de todos os dias. E eu, que buscava e não via, sentia por todos os poros a eterna existência da santa. E a santa me serve a mesa e eu como a santa beleza. Santo, santo, santo. A eterna loucura da santa e eu, que nunca fui santa.